Infelizmente, grande nome acaba tendo sua morte confirmada nestas últimas horas, na qual deixa todos abalados e tristes após essa notícia que acabou chegando. Essa informação, pessoal, desta perda, desta grande atriz que trabalhou no SBT, que participou de novelas da emissora de Silvio Santos, acabou infelizmente nos deixando. Eu já trago todos os detalhes desta perda, desta morte terrível e devastadora. Também uma informação envolvendo a nossa querida Mama Bruschetta acaba de ser confirmada. Essa notícia ganhou também destaque nestas últimas horas, na qual acabou envolvendo a famosa e o seu real quadro de saúde acaba sendo exposto também. Também uma informação envolvendo o Celso Portioli. Esta notícia acaba sendo anunciada, acaba sendo confirmada também nestas últimas horas, envolvendo o famoso comunicador e também apresentador de grande renome de sucesso. Mas antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas notícias, todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva, ative também o sino das notificações para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Ei, você, quer trabalhar em casa sem aparecer? E o melhor, no automático? Clique no link que está no primeiro comentário fixado e tenha resultados como esses todos os meses. Uma notícia ganha destaque agora e envolve, pessoal, a nossa querida Mama Bruschetta. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, na qual o pessoal acaba envolvendo a famosa. Isso porque Mama Bruschetta, aos 74 anos de idade, está atualmente hospitalizada há cerca de uma semana no Hospital São Luís Itaim, em São Paulo, para tratar, pessoal, de uma infecção. Conforme o boletim médico divulgado por Tiago Nielsen, administrador de sua carreira nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, há uma boa evolução clínica, mas ainda não há uma previsão de alta. Tiago também afirmou que o Hospital São Luís Itaim, da Rede Dor, informa que a paciente Mama Bruschetta apresenta boa evolução clínica e segue internada em um apartamento, para continuidade do tratamento, com um quadro clínico estável. A primeira, pessoal, internação de Mama ocorreu em 12 de janeiro e a segunda, 11 dias após a alta, devido a sintomas semelhantes, como peito pesado, saturação baixa e respiração difícil, conforme relatado por Tiago Nielsen, a revista Kim. Na ocasião, pessoal de sua alta, após a primeira internação, em 18 de janeiro, Mama assegurou aos fãs seu estado de saúde e expressou também gratidão à equipe médica, declarando as seguintes palavras. Já recebi alta, estou saindo para minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima, quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luís, que me trataram tão bem. Obrigada a todos. Um beijo e até breve, tranquilizou ela, os seus seguidores. No final, pessoal, do ano de 2022, Mama enfrentou uma internação de emergência durante o Natal, passando por duas cirurgias devido a uma hérnia umbilical estrangulada. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre Mama Brusqueta? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, chega uma informação na qual envolve o nosso querido Celso Portioli. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, na qual acabou envolvendo o famoso. Essa informação, pessoal, acabou ganhando destaque nestas últimas horas, envolvendo ele. Neste domingo, dia 4, uma situação inusitada, bastante inusitada, ocorreu durante a participação de Gisele Bicalho no quadro Passa ou Repassa do Domingo Legal. Em um dos momentos, a ex-BBB fez uma observação sarcástica a Celso Portioli e acabou, de certa maneira, surpreendendo o apresentador. Isabel Benito, jornalista, estava do lado oposto, competindo com a influenciadora, formando dupla para a atividade das tortas na cara. Em determinado momento, Portioli tentou desconcentrar Gisele ao questionar se ela já havia aparecido sem maquiagem na televisão. A ex-sister respondeu que não, mas estava disposta a fazê-lo durante a competição. Celso, então, elogiou Isabel, destacando sua habilidade no desafio das tortas na cara. Abre aspas. Cuidado com ela, porque ela fala rápido. Ela é dinâmica. Ela trabalha 19 horas por dia. Ela não dorme. Ela se equilibra neste salto. Ela é danada. Cuidado com ela, brincou o apresentador. Isabel, de forma descontraída, sugeriu que ele estava fazendo pressão. Mais adiante, ao responder uma pergunta, Gisele aproveitou para enviar um recado para Celso Portioli. Eu tenho que te falar uma coisa. Sou advogada, né, brother? Eu fazia júri por horas. Então, ela é esperta e eu também sou. Disse ela antes de acertar a resposta correta. Celso riu e continuou a atração. Em uma das perguntas seguintes, Isabel e Benito brincou, dizendo que não respondia mais a fama que Celso havia destacado anteriormente. Mas e você? Estava assistindo quando tudo isso acabou acontecendo, pessoal, neste último domingo, durante o programa Domingo Legal ou não? Deixa aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, chega uma informação às pressas de uma perda, de uma morte que, infelizmente, acabou sendo anunciada. Grande atriz de enorme renome, de enorme sucesso, infelizmente teve sua perda anunciada. Ela, pessoal, veio a falecer depois de fazer papéis memoráveis, papéis em novelas mexicanas exibidas aqui no Brasil. Faleceu, pessoal, aos seus 79 anos no último sábado, dia 3 do 1. A Associação Nacional de Atores do México confirmou, pessoal, a notícia deste falecimento, acrescentando que a artista deixou um legado marcante, especialmente por seu papel em produções como Cuidado com o Anjo. O ano de 2024 já presenciou várias perdas significativas de celebridades, deixando um verdadeiro vazio nas memórias dos brasileiros que acompanham a sua trajetória na televisão. Muitos atores aqui no Brasil também acabaram nos deixando, não só de fora do Brasil, mas aqui de dentro do Brasil também vários, acabou falecendo nesses últimos meses, na qual deixou também os fãs enlutados, abalados e trechos. E não foi diferente agora, né? Os fãs de novelas mexicanas, os fãs das novelas do SBT, lamentaram profundamente a partida da querida atriz Helena Rojo. Infelizmente, Helena, pessoal, veio a perder a sua vida, veio a falecer, não tem uma causa exata de sua morte, pelo menos não foi divulgada. Então, Helena Rojo, infelizmente, veio a perder a sua vida, infelizmente, veio a nos deixar. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos.